O Salão Nobre dos Passos do Conselho no Sal acolheu ontem a tradicional Sessão Solene comemorativa do Dia do Município e da Santa Padroeira Nossa Senhora das Dores. A Sessão Solene deste ano contou com a presença da Ministra do Estado e da Coesão Territorial em representação do Governo. Logo após a abertura e os votos de boas-vindas pelo Presidente da Assembleia Municipal, Nuno Lopes, o deputado municipal do Grupo Sal, Rivelino Reis, começou por saudar os 89 anos da existência do município sem deixar de lançar um apelo à consciência social e de ser algumas críticas às prioridades de governação da idilidade. Previsar e cuidar significa que juntamente com arruamentos esteja o saneamento básico, com atenção à ligação à rede de esgotos, que em 2024, segundo números avulsos, poderá não ter atingido ainda os 15% de ligação às casas no município. E um sistema de lixo que ainda se assenta nos contentores, não se conseguindo implementar um sistema eficiente de recolhe. Priorizar e cuidar da Vila da Palmeira, priorizar e cuidar da Vila de Pedra de Lume, priorizar e cuidar da cidade dos espargos, priorizar e cuidar da cidade de Santa Maria. José Paixão, deputado e líder da bancada municipal do PICV, aproveitou para descer algumas críticas ao desempenho da idilidade, nomeadamente no que toca à gestão do ambiente, falta de espaços verdes e abandono de infraestruturas municipais, entre outros. No setor do ambiente, continuamos a ter uma ilha sem espaços verdes, apesar da enorme quantidade de água reciclada disponível, mas que não é aproveitada. Preocupa-nos de sobremaneiro o facto das nossas cidades, Santa Maria, Esparso, Palmeira e Pedra de Lume, encontram-se abarrotadas de lixo, com uma recolha deficiente, nomeadamente por falta de meios suficientes e adequados. O lixo recolhido não tem tratamento algum, é objeto de vazamento num espaço a céu aberto em morrinho de carvão, onde depois é simplesmente queimado, emitindo fumos cheios de agradáveis, substâncias tóxicas, em contramão com as recomendações nacionais e internacionais relativas às alterações climáticas. Luísa Fortes, líder da bancada parlamentar do MPD, reforça as opções de governação da idilidade baseada em eixos pré-definidos. No termo do nosso mandato, poderia destacar alguns eixos da nossa governação. Seria exaustivo enumerar as várias realizações, mas vou destacar algumas. Requalificação urbana em todas as localidades, a extensão de rede de educação desde o pré-escolar até ao ensino superior, construção de centro de colimento infanto-juvenil, programa de empreendedorismo jovem, requalificação e construção de equipamentos esportivos com o objetivo de massificar as diversas modalidades esportivas na ilha, a promoção da cultura na ilha, apoio à construção de milhares de jovens com terreno e projetos de construção, programas de cesta básicas aos mais vulneráveis, construção de lar de idosos, implementação de balcão único, etc. Júlio Lopes, presidente da Câmara Municipal do SAU, reafirma a convicção das prioridades estabelecidas e assumidas com os munícipes desde as eleições. A prioridade da Câmara Municipal foi sempre de, primeiro, transformar esta ilha. Não é aceitável que alguém tenha uma casa sem água, sem luz e sem um pavimento ou um espaço verde à sua volta. A pedra de lume que estava fora da marcação está dentro da marcação. Outra grande prioridade desta Câmara Municipal do SAU foi sempre a infância. Investir na família, investir nas crianças e nos jovens adolescentes é prioridade desta Câmara Municipal do SAU. O presidente da Assembleia Municipal, Nuno Lopes, falou da necessidade de potencializar os ativos da ilha e estimular a economia. Por seu lado, Janine Lelis, ministra do Estado dos Assuntos Parlamentares da Defesa Nacional e da Inclusão Territorial, em representação do governo, destacou os investimentos decisivos da ilha do SAU com impactos significativos e que podem ser comprovados através das estatísticas. Juntamos-nos com as Câmaras Municipais para produzir sinergias para o desenvolvimento das ilhas. Investimos em todas as ilhas e em todos os conselhos. Investimos na construção de estradas e no desencrevemento de localidades, na requalificação urbana e ambiental, na reabilitação de casas, no restauro do patrimônio histórico e religioso. Investimos no aumento do acesso à energia, à água e ao saneamento. Investimos na proteção e inclusão social, na educação, na saúde, na qualificação profissional e empreendedorismo, no desporto, na agricultura, nas pescas e no turismo. Estes investimentos têm tido impacto na maioria da qualidade de vida das pessoas, na redução da pobreza e na dinamização das economias locais, como atestam as estatísticas oficiais nestes domínios. A Sessão Solene contou com a presença dos eleitos municipais, ex-presidentes da Câmara Municipal do SAU, autoridades religiosas como o Bispo de Mindelo do Hilo de Fortes e vários convidados, incluindo presidentes de outros municípios portugueses, com acordos de deminação com a Câmara Municipal do SAU.